E é o começo da caminhada Tenho muito a percorrer nessa estrada Mas tenho fé que logo menos lá eu vou chegar Sei muito bem quem são os amigos que eu posso contar DJ Ruizu é o fenômeno do terror dos modinhas E é o começo da caminhada Tenho muito a percorrer nessa estrada Mas tenho fé que logo menos lá eu vou chegar Sei muito bem quem são os amigos que eu posso contar Fica ligado parceiro na tua volta Uns falam bem na sua frente mas falam mal nas suas costas Por isso eu tô tranquilo e pra quem não entendeu Tenho muitos amigos mas o meu melhor é Deus Eu vou pra luta e eu vou cantar Se fraco eu cair mais forte eu vou me levantar Nas pedras do caminhão não caio já tô esperto Vou pegar todas elas e construir meu castelo DJ Ruizu é o fenômeno do terror dos modinhas DJ Ruizu é o fenômeno do terror dos modinhas E é o começo da caminhão não caio já tá E é o começo da caminhada Tenho muito a percorrer nessa estrada Mas tenho fé que logo menos lá eu vou chegar Sei muito bem quem são os amigos que eu posso contar Fica ligado parceiro na tua volta Uns falam bem na sua frente mas falam mal nas suas costas Por isso eu tô tranquilo e pra quem não entendeu Tenho muitos amigos mas o meu melhor é Deus Eu vou pra lutar, eu vou cantar Se fraco eu cair mais forte eu vou me levantar Nas pedras do caminho eu não caio, já tô esperto Vou pegar todas elas e construir meu castelo Eu vou pra lutar, eu vou cantar Se fraco eu cair mais forte eu vou me levantar Nas pedras do caminho eu não caio, já tô esperto Vou pegar todas elas e construir meu castelo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí